Salve galera internauta! Vamos conversar agora com a artista visual e poetisa Mariana Lucas. Ela já tem uma trajetória dentro dos desenhos e da escrita e ela vai nos contar um pouco mais dessa trajetória com exclusividade aqui para o nosso Quindim Cultural. Eu já agradeço por ter aceito o nosso convite, Mariana. Seja muito bem-vinda ao Quindim, obrigado por nos receber aqui na tua casa. E como é que começou esse teu gosto pelas artes visuais e também pela escrita? Começa um pouquinho falando a respeito das artes visuais que tu tens bastante trabalho pelo que tu nos contou antes de a gente entrar no ar. Eu meio que nasci com um dom. A gente às vezes não sabe explicar como é que essas coisas funcionam. Não sei, acho que cada pessoa nasce com o seu papel na terra. E eu sempre fui apaixonada por música e gostaria de compor quando era criança. Então eu adorava as letras das músicas, mas as boas letras. Até hoje ainda me irritam as letras que são feitas nas músicas cotidianas das pessoas. Dessas letras do mainstream atual, dessas músicas mais mercadológicas só para vender e de péssima qualidade que infelizmente nós nos deparamos, né, Mariana? Então a gente que gosta de música boa e da boa cultura, né, digamos assim, tem que tentar se contrapor de alguma maneira, fazer algo de qualidade mesmo. E por mais maluco que pareça, assim, eu queria muito mudar, pegar uma aprendizagem na vida da qual eu pudesse melhorar o mundo, né? E fui muito reflexiva desde muito cedo. Então quando eu aprendi a escrever já, eu comecei a escrever poemas, sem saber nem direito o que era. E aí a escola, viu, a escola mandou para a academia de letras da minha cidade, a academia de letras se encantou e me convidou para participar das reuniões, já muito jovem. Que é, inclusive, a cidade do Rio Grande, próximo a nós aqui, né? Isso. Aí a mídia começou a me procurar muito na época e eu resolvi escrever um livro, que foi esse livro aqui. Luz do dia. Que bonita capa, interessante isso. Foi desenhada por mim e aí uma... Tudo autoral, que maravilha, coisa boa. Ah, tinha ilustrações de crianças, olha o que é pequenininho. Esse poema aqui foi o poema que mais fez sucesso na época, porque as pessoas falavam que ele era muito parecido com a teoria da borboleta, né? Sim. E as pessoas achavam estranho uma criança fazer esse tipo de coisa, né? Hoje em dia eu não acho que seja estranho. Eu até, por causa de um projeto que eu trabalhava numa empresa grande daqui, cultural, eu vi muita coisa boa nas crianças. Eu acho que as pessoas só não exploram esse lado das crianças, né? É verdade. Não... Acabam desvalorizando o que a criança tem de mais criativo, de mais explorador e de questionador, que a criança sempre tem. Nós, quando fomos crianças, nós fomos, de alguma forma, de outra, questionadores e a gente, no final, no início da vida adulta, perdeu isso aí, né? E infelizmente, na verdade, nós deveríamos até permanecer assim. É, a gente cria sem medo. Quando a gente é adulto, a gente já fica com receio de parecer bobo. É, exatamente. Se a gente falar em um porco voando, criar uma história com um porco voando, a gente vai se achar uma criança. É, a gente perde totalmente o lúdico, né? A gente tem vergonha da coisa mais linda que a gente tem dentro da gente. A gente tem vergonha de, vamos supor, de pegar e andar de balanço na rua. Coisa mais legal que isso, né? E isso deveria ser recuperado. Eu acho que, se a gente recuperasse a nossa essência, acho que a gente seria pessoas muito melhores. E conta pra nós um pouquinho a respeito das tuas inspirações, tanto nas artes visuais quanto na poesia. Quais foram os teus inspiradores, digamos? Olha, eu nas artes, eu posso te dizer que eu gosto muito de Salvador Dalí, mas eu não tenho uma pessoa em si que eu diga assim, ah, vou me inspirar nele. Não, eu me inspiro muito mais na natureza, nas questões sociais. Sim, sim. Porque eu gosto... Ai, perdão. Coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Eu gosto muito de me influenciar, assim, nas problemáticas que eu tô vendo. Vamos supor, se eu vejo que o aquecimento global, tá? É uma problemática, eu vou me inspirar naquela problemática pra escrever. Nas coisas do cotidiano que, de alguma forma, impactam na nossa vida socialmente, culturalmente, ideologicamente. Sim, há pouco tu me viste na exposição Lanceiros Negros, né? Exato, onde nós nos conhecemos, inclusive. Eu já palestrei na delegacia da mulher também, porque é a questão das mulheres também. Eu sou vegetariana, causa animal também é uma questão... Direitos animais, no caso. Sim, sim, que eu sou apaixonada por animais, que pode ganhar as cachorrinhas, né? Aham, maravilha. E, enfim, são... As minhas maiores inspirações são as problemáticas do planeta em si. Sim. E como é que tu vês, assim, a cena cultural e artística atualmente em Pelotas, desde que tu vieste pra cidade até agora? O que é que tu enxergas a respeito da cena cultural? Tu vês que ela tá numa crescente, que ela tá mais diversificada, em razão até de muitos alunos de fora virem estudar aqui e ajudarem nessa diversificação cultural e multiculturalismo, assim, sabe? De sotaques, de culturas diferentes. Olha, eu me encantei com a cidade. A cidade tá de parabéns. Além, essa riqueza cultural mostra a forma de pessoas muito educadas. Achei a cidade com pessoas que têm uma formação e uma preocupação muito grande com o futuro e com o bem-estar social. Conheci, através também desse trabalho e desse projeto que eu tinha, todos os nichos. As pessoas que defendem as questões do negro, as pessoas que defendem... O pessoal do Hospital Espírito também, que defende uma cura de uma forma muito mais humana. Enfim, essa questão da mulher que eu te falei, a brigada militar mesmo que vai nas escolas, fazer trabalho sobre a drogadição. É verdade. Todo mundo engajado. Vários movimentos sociais e de classe, né? Que a gente... Nós fizemos a cobertura dos manifestos do Fora Temer hoje pela manhã. A gente viu toda essa riqueza de resistência artística e, ao mesmo tempo, de mobilização social que nenhuma cidade do interior, até onde eu saiba, tenha tanta força fora Pelotas. Pelotas tá representando bem essa resistência, essa rebeldia pra o melhor, digamos assim, né? É, assim, as pessoas defendem as ideologias tanto pra um lado quanto pro outro, também quando achavam que tava errado o outro lado também defenderam. Enfim, eu acho legal o posicionamento e a preocupação, independentemente de qual lado eles estejam, mas existe uma necessidade de, pelo seu ponto de vista, cada um querer o melhor pro país. Isso já é legal. Não é legal se acomodar quando você acha que alguma coisa tá errada, né? Sim, sim. Não ficar alienado, tentar se informar mais, se politizar mais. É, eu vejo também uma coisa que as pessoas tão se politizando... Às vezes elas só vão muito na onda do que de um movimento, de um fervor. Eu acho legal se as pessoas também se informarem mais, lerem mais, procurarem mais, porque é um momento que a gente precisa de estudo e muito estudo. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que começar por nós. Então, é estudando e só estudando a gente luta. E luta com um embasamento teórico e a gente leva muito mais credibilidade naquilo que a gente faz. Exatamente, concordo totalmente contigo. E tu poderias mostrar alguns dos teus trabalhos, que até a gente comentou em off, né? Sobre as... Tem fotografias, tem notícias de jornal. Bah, tem... Vocês são nostalgia, né? Vamos lá. Não, aqui na época que... Olha como eu era gordinha, bem gordinha e bem escurinha. Isso era verão. Bem menininha ainda. É, mas começou com sete anos, eu acho, isso aí tudo. E participava de coluna social, ganhei um troféu, melhores do verão. A Zero Hora, não tá aqui, mas a Zero Hora também pegou e colocou sobre o meu trabalho, que eu fui destaque na Feira do Livro, eu vendi na época mais que o Luiz Fernando Veríssimo. Olha só, superasse o grande Luiz Fernando, né? Que é difícil. Ah, mas acho que era por a fofura da criança, né? Sim, sim. Mas aí que tá essa coisa assim, que eu não me sinto nem um pouco especial na época, até eu parei um pouco com isso, porque começaram a me procurar editoras e tudo mais, e eu era muito novinha, né? Não só lá na cidade do Rio Grande, mas fora da cidade também. Sim, pra que eu escrevesse romances comerciais jovens, né? E eu não escrevia e nunca fiz uma arte pro comercial. A arte é muito no meu coração. Ela é muito pra, como é que eu posso dizer, pra impactar as pessoas, pras pessoas refletirem, pra gente... Na verdade, acho que assim, se tu é um médico, tu faz o teu melhor pra transformar. Se tu é um professor, tu dá o teu maior exemplo pra transformar. E como eu nasci artista, tanto na área musical, quanto na área de poemas, quanto na área de desenho, eu nasci, sim. Eu acho que eu tenho que dar o meu melhor. Então, foi aí que tudo começou. E tu participaste das edições da Feira do Livro da FURG, que é bem conhecida lá no cassino? Sim. Também em nível estadual? Sim, eu peguei e fui da comissão organizadora quando eu tinha 12 anos. Olha só, bem novinha, hein? Que maravilha! É, barra! Que responsabilidade! É, não, e eu acho que foi toda essa trajetória, além de ser professora de artes, de ter feito curso de psicopedagogia, de ser designer, também me trouxeram pra cá, pra Pelotas, onde num jornal de grande porte eu pude coordenar um projeto muito bonito. E isso também me deu mais, como é que eu posso te dizer, mais inspiração pra seguir esse caminho artístico. Sim. E conta mais um pouquinho a respeito da exposição dos teus desenhos no evento dos lanceiros negros, que a gente se conheceu, e depois lá na última edição do piquenique cultural na Praça da Ulfândega. Ah, foi incrível, assim. Eu achei bem legal por eu ser uma pessoa branca, né, branca de olhos puxadinhos, como pode ver, que tava lá no meio, assim, e me orgulhei muito de estar lá e vivenciar com eles essa luta, aprendi, a gente sempre quando vai em algum lugar novo, a gente aprende muito com os outros, e o pessoal de lá foi muito legal, me recebeu com muito carinho. O próprio Jonas é muito receptivo, né, que é o organizador do evento. Pois é, o Jonas me encontrou, assim, na rua, e ele disse, bata, o trabalho é muito legal, eu quero ir lá com a gente. E eu correndo fui fazer, e foi muito, muito bom. O público, a coisa mais linda, assim, é o público olhar teu trabalho, fotografar, é muito legal. E no piquenique cultural, eu dei a oficina de desenho, né? Sim, sim, é muito maca, muito bacana. Eu adoro também o trabalho da Aline. Tanto o Jonas quanto a Aline são pessoas incríveis, né? É verdade. A Aline Marcial, ela faz aquela proposta, assim, todo mundo no chão, na grama, na natureza, e eu acho que a natureza é fenomenal, ela traz energias boas pra gente, a gente tem que valorizar. Ela nos ajuda a transformar, não só ela própria, mas a nós mesmos também. Então, era um monte de gente numa energia boa, transmitindo conhecimento uns pros outros, e um monte de gente foi na minha oficina, sabe? Eu pude passar bastante conhecimento de desenho pra gurizada, foi de graça, assim, foi uma outra experiência muito legal. Como tem jovens em Pelotas que gostam de desenho, de arte, assim, muito bom. Sim, é verdade, a gente já teve a oportunidade de conversar com o próprio Jonas e com vários desenhistas e quadrinistas que estavam lá, inclusive. O Vinícius, do lado da praça, o próprio Mau Mau, o seu José Darcy, né? Tantos outros nomes da cena mais nova, quanto mais veterana da arte visual de desenho de Pelotas. Então, e tu, és uma delas agora, né, também. Ah, é, eu posso te dizer assim, ó, que eu me sinto pelotense também. Sim. E os rucuigrandinos podem ficar bravos, dizer que eu sou meio traidora, mas não, eu me sinto das duas cidades. Pelotas me acolheu com um carinho muito grande, com um amor muito grande. Eu pude fazer, enquanto coordenadora do projeto, pude fazer bastante diferença, ainda quero fazer mais. Amizades que foram fundamentais e que ainda são também. São, são em amizades, caramba, assim, conheci pessoas incríveis, que batalham, que lutam por uma sociedade, assim. Sim. Tu pode mostrar um pouquinho dos teus quadros que ilustram o nosso cenário aqui? Ai, caiu um ali. Mas também faz parte do acidente do vento, né? É. Ó, baseados na natureza, geralmente em mulheres também, em negros também, em indígenas. Adorei essa indiozinha, tu retrataste ela aqui do Rio Grande do Sul, tem o mais da Amazônia, que ela parece uma Índia Amazônica. Ah, é? Não, é que assim, né? Eu me identifico muito com os índios, né? Sim. Meus avós indígenas. Ah, sim. Eu já ia te perguntar se tu terias uma... tem todos os traços de indígenas, que eu acho maravilhoso isso. Por parte de mãe, eu tenho alguns. E tenho também chinês por parte de avô. Então é uma misturada. Não sei nem quantas. Nós brasileiros somos todos assim, né? Gaúchos também. Pois é. Por isso que essa coisa assim de preconceito, que foi tão debatida, eu... Olha, eu vou te dizer que eu não consigo nem entender. Eu já vi, mas eu não consigo nem entender. É intolerável, né? Eu acho a coisa mais horrenda de... Eu acho muito esquisito também. Eu também, eu também. Não se justifica. Mas faz parte da construção da sociedade, assim. É, infelizmente é assim. É que nem essa questão da natureza. Poxa, como as pessoas jogam lixo na rua? Como as pessoas não cuidam? Como as pessoas descartam errado? É meio incompreensível, mas faz parte da evolução humana. Então vamos esperar. É verdade. Não, e assim, só pra gente encerrar nossa conversa, Mariana, eu gostaria que tu desse um recado pro pessoal do Quindio Cultural, que é o nosso internauta fiel, falando um pouco do, assim, um pouco dos teus contatos, como é que o pessoal pode te achar e apreciar mais os teus trabalhos. Poxa, assim, ó, gente, se vocês quiserem conversar comigo, me adicionei no Facebook. Eu sou Mariana Almeida Lucas. Eu dou aula de desenho também, pra quem quiser aprender. Esses eventos culturais aí da cidade. Eu agora tô tentando entrar em todos, né? O pessoal tem me chamado. A gente conhece muita gente bacana aqui. Então, assim, pelo Facebook, vocês podem me encontrar. E também tem o site do meu, da minha arte, que é Mariana Lucas Artes Plásticas, né? Então, é isso. Quem se interessa por cultura, estude bastante, estude bastante tudo, porque uma pessoa oculta, a gente nunca perde na vida estudando. A gente só ganha estudando. É isso aí. Dado o recado, então. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Muito obrigada também. Valeu, então. E era isso, pessoal. Forte abraço e até mais entrevistas aqui no nosso Quindio Cultural. Não perde, que tá bem legal. Tchau.